Eu botei água ali para o esquilo, com o meu esquilinho ali. Ele chamou de golfer. Ele estava ali bebendo água. Está ali parando, parada olhando para cá. Eu me mexer, ele se mexe também. Olha ele, olha ele, olha ele. Só ele, deixa o bichinho quieto. Ela está todo machucada de quem pegou uma briga com alguma coisa. Olha ele. Ele está olhando para cá. Está como que pegou uma briga com alguma coisa. Esqueci de dizer, obrigada por ter assistido. Beijos, fiquemos com Deus. Vamos ver de curtinho, né?